Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela Caralho, G! Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Nossa vida, eu tive um sonho bem legal Que acontecesse algo que é mundial E a chuva é xereca pra satisfazer meu pau Ela me mandou embora de casa e me deixou na chuva Coitada Chuva de vagabunda Vagabunda, 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 vagabunda E o rumo de vagabunda Mas que coisa absurda, isso é fenomenal Na meteorologia a previsão é chota no pau Eu queria, como eu queria Que os pingos de chuva fossem de xoxota Que eu ia botar, ia botar Ia botar minha pica pra fora Eu ia botar Oi? Ia botar minha pica pra fora Eu ia botar, ia botar Ia botar minha pica pra fora Eu ia botar Pera Ia botar minha pica pra fora Eu ia botar, ia botar Ia botar minha pica pra fora Esse é o GFDC O alfa do mano Dela Eu ia botar minha pica pra fora 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 Eu ia botar minha pica pra fora